Olá amigos do AgroTalento, meu nome é Daniel Teixeira, eu sou engenheiro de produção, especialista em gestão estratégica de negócios, administro hoje a Labuenacha, uma empresa familiar localizada em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, que atua na integração lavoura-pecuária. Para mim, falar do AgroTalento é sempre uma alegria, é sempre uma satisfação. Então, eu deixei para gravar esse vídeo bem no finalzinho do prazo estipulado pelo Miguel, porque eu sabia que hoje eu ia passar por um momento que resume bastante o que foi e o que é o AgroTalento para mim. Eu acabei de encerrar uma aula de três horas e meia sobre o Canvas, sobre o primeiro item do módulo de conhecimento do nosso curso. Fiz essa aula para minha namorada, uma pessoa que está se formando, está assumindo uma responsabilidade perante a família dela, que possui um laboratório. Tem muitas dúvidas, tem muita incerteza ainda sobre o que ela pode fazer com essa oportunidade. E eu me senti muito honrado de poder passar para ela algumas das coisas que eu aprendi, poder seguir uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente aprende nesse curso, que é aprender para ensinar. É realmente uma satisfação muito grande poder passar para outra pessoa não só o conhecimento, mas também a energia e a vontade de fazer o melhor que tem por trás de cada intenção, de cada coisa que a gente faz relacionado a esse curso. Então, foi muito interessante porque ao longo da aula eu construí um Canvas de como era o meu negócio antes do AgroTalento e mostrei para ela um Canvas de como é o negócio hoje. E para mim foi um choque de realidade até poder enxergar quantas coisas aconteceram, quantas mudanças foram promovidas, o quanto isso melhorou e o quanto eu também melhorei como pessoa. Então, uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande que eu queria compartilhar com vocês. Queria desejar um grande 2016 a todos, que a gente possa seguir sempre melhorando e sempre evoluindo em cima de tudo que a gente aprendeu e possa sempre estar passando isso para as outras pessoas, as pessoas para quem a gente ama e que a gente gosta. Muito obrigado e um grande abraço.